Hoje voltaram as aulas na Rede Municipal de Ensino e nós estamos conversando com o Beônia Alencar. Se você não conhece, é a Secretária Municipal de Educação aqui do município de Mossoró, então você pode participar do nosso programa de hoje, tirar sua dúvida sobre a volta às aulas da Rede Municipal de Mossoró. Então, participe no Twitter, Instagram e no nosso WhatsApp. Tem gente que entra no WhatsApp para perguntar se o Instagram está ok, se entra no Instagram para perguntar se o WhatsApp está ok. Pode mandar em qualquer uma dessas redes que a gente tenta aqui trazer a sua participação. Vamos tentar gerenciar o tempo. Pelo menos essa é a maior dificuldade, mas já vamos começar daqui a pouquinho a ler a sua pergunta, a sua interação com a Secretária, o Beônia Alencar, que está aqui com a gente. Seguindo aqui, Carol, tem informação. A governadora Fátima Bezerra recebeu nesta segunda-feira o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. O motivo é a busca por meios para que o município receba os mais de 125 milhões de reais que o governo do Estado deve a Mossoró. O prefeito aponta o acumulativo de quase 70 milhões de débitos do Estado ligados aos repasses constitucionais do ICMS e do IPVA. A dívida aumenta em razão de repasses atrasados que atendem a prestadores de serviços de cirurgia, leitos de UTI e oncologia que chegam a cerca de 55 milhões de reais. Juntos, os valores formam um total de algo em torno de 125 milhões de reais. O prefeito Alisson tem buscado essa negociação direta com a governadora Fátima para amenizar o impacto da dívida que cresce a cada mês. Interessante, Carol, porque na divulgação que foi colocada pelo governo do Estado, o primeiro parágrafo do release, que é aquele texto encaminhado pela assessoria, é o seguinte. A governadora Fátima se reuniu com o prefeito de Mossoró para tratar de ações administrativas e parcerias. E aí tem aspas. Estamos cumprindo o papel institucional que nos cabe como gestores, gestores públicos, independentemente de posições ideológicas. Fecha aspas, afirmou a governadora. É interessante, Bruno. E no texto todo, Carol, não fala da dívida, né? Não fala da dívida, não explica os encaminhamentos que foram dados em relação à dívida. O governo do Estado resolveu trazer uma questão política, em vez de falar da parte prática, que é realmente qual é o encaminhamento que o governo vai fazer para pagar essa dívida. É muito dinheiro e é muito difícil que esse dinheiro seja totalmente pago, seja repassado à prefeitura pelo governo do Estado. Realmente, questionei, estou aguardando resposta ao prefeito Alisson Bezerra, de qual é o planejamento da prefeitura, caso esse dinheiro volte realmente a cair na conta da prefeitura. É muito importante. E esse trabalho de ir buscar essa dívida, esse pagamento, mesmo que seja muito distante à realização, é importante. É importante do gestor realmente, inclusive, abrir esse diálogo. Muitos estavam esperando em relação à Alisson e Fátima Bezerra, sobre esta abertura de diálogos, está aí, realmente tem que ser aberto, mas não deve ser o foco, não. Na reportagem, eu acredito, vou no concordo, que o foco tem que ser os encaminhamentos concretos em relação a estes valores. No release, inclusive, a governadora fala de questões ligadas à segurança, à questão da rodoviária, do aeroporto, da educação. No entanto, as cobranças não foram citadas no texto, nem sequer um apontamento. Mas a gente está atento, viu? De lá de Natal, o prefeito seguiu para Brasília, onde cumpre a agenda até sexta-feira. Pois é, vai cumprir aí uma agenda que a gente já trouxe na última sexta-feira, mais ou menos. Vamos fazer a cobertura ao longo da semana, desta visita à Brasília, a primeira visita após a posse do presidente Lula como presidente da República. Então, vamos aguardar e trazer todas as informações. Um outro pleito também do prefeito Alisson Bezerra nesta reunião com a governadora Fátima foi a segurança do Mossoró, Cidade Junina, já planejando o evento no próximo mês de junho. A gente pensa que está longe, mas está rapidinho chega. A questão da cobertura do policiamento aqui para o evento. Um outro fator que foi anunciado pelo governo do Estado foi envio de novas viaturas e motocicletas aqui para a Polícia Militar aqui para a Mossoró. Então, são muitos assuntos, são muitos pontos que foram elencados pelos dois lados, pela Prefeitura e pelo governo do Estado. A gente junta tudo e traz aqui para você. Vamos voltar então a nossa conversa com o Beone Alencar, secretário municipal de educação, que está aqui falando sobre a volta às aulas. Secretária, nem todas as escolas tiveram retorno hoje. O que foi que aconteceu? Todas as escolas retornaram hoje, com exceção de apenas uma unidade que a empresa construtora nos informou no sábado que não ia ter condição de entregá-la. Esta a gente adiou por uma semana. As outras quatro unidades que não retornaram presencialmente, mas elas retornaram às atividades online, porque como esta também a empresa não cumpriu o prazo apenas dessas quatro, pediu mais um tempo aí, creio que nos próximos dias nós estaremos entregando. Então, as demais 100% presencial. Então, a rede de ensino voltou, sim, hoje, às suas aulas, iniciando assim o ano letivo. Em condições, inclusive, Carol, bem diferentes das que nós retornamos em 2021 e em 2022. É com muita felicidade que a gente diz isso, Claro que, como nós anunciamos, desde que assumimos a gestão, encontramos uma rede com a situação das unidades, as unidades de ensino em situação muito precárias, e nós temos trabalhado desde o primeiro dia de gestão até hoje para que a gente pudesse mudar essa realidade, que é uma realidade que se construiu ao longo dos anos e que não se muda simplesmente em tão pouco tempo. Mas é com muita felicidade que nós já dissemos, por exemplo, que voltamos em 2022 com 16 unidades 100% revitalizadas. Então, essa já é uma grande marca, ou seja, em apenas dois anos de gestão, nós conseguimos revitalizar totalmente 16 unidades. Estamos com quatro agora finalizando, já em fase de finalização, mais quatro. Vamos continuar com essa série de revitalização das escolas, fora aquelas que nós realizamos pequenos serviços, como banheiro, telhado, foram várias, mais de 50 desde o início da nossa gestão. E o mais interessante, se vocês acompanharam os próprios Instagrams das escolas, por exemplo, nos últimos dias elas têm recebido com uma frequência muito grande os equipamentos. Nós, através do Mossoró Cidade Educação, a gestão Ars Bezerra adquiriu equipamentos novos para todas as unidades de ensino. E já estão sendo entregues. Então, assim, nós vamos continuar entregando pelos próximos dias, mas desde que o Mossoró Cidade Educação foi lançado até hoje, nós já entregamos bastante equipamentos nas unidades. Então, assim, eu diria, hoje eu estava vendo um depoimento de um professor que muito nos fortalece, professor com mais de 30 anos de serviço, inclusive uma professora que já é aposentada e que hoje ela está no município contemporâneo, dizendo que nunca na história dela tinha vivido algo parecido, inclusive dizendo que hoje ela está num ambiente educacional que dá prazer em trabalhar. Isso é muito importante que se diga, porque, assim, o investimento que é feito, por exemplo, em equipamentos, ele não é um investimento apenas para o aluno. Ele é um investimento que favorece o ambiente de trabalho do professor. O professor também se sente valorizado pelo ambiente em que ele está, pelas condições dignas de trabalho. O aluno, a família, em colocar a sua criança numa escola adequada. Se você me perguntar, todas as escolas da rede municipal de ensino já estão em condições adequadas, a resposta é muito simples e direta. Ainda não, ainda estão muito longe do que nós queremos para todas elas. Mas se você me perguntar, há uma diferença nas escolas em relação ao que você já recebeu? Sim, avançamos muito. Diversas unidades já estão em situação bem melhores. Eu diria que todas já estão em condições melhores do que nós as encontramos. Mas continuaremos trabalhando, vamos fazer muito mais. O Mossoró Cidade da Educação, como nós anunciamos, tem ação a curto, médio e longo prazo. Estamos mostrando. Rapidinho, Vanovo, só para registrar aqui, essa foi a pergunta da Paula Mendes sobre o início das aulas na escola Alexandre Linhares, porque não foi concluída a reforma e não teve início hoje, já foi esclarecido. O meu questionamento... Só um esclarecimento, a Alexandre Linhares teve início hoje, sim. Eu acho que ela deve estar falando apenas da educação infantil. Educação infantil. Exatamente. Somente a educação infantil, porque foi feita lá a manutenção, sim, a reforma dos banheiros, e apenas o banheiro da sala da educação infantil não ficou pronto, mas já vai ficar pronto hoje, amanhã já vai estar lá. Então amanhã já vai ter aula? Amanhã, até que se prove o contrário, o que eu estou afirmando é que amanhã vai ter aula lá, porque essa foi a informação que a diretora me passou, inclusive ontem. O meu questionamento ainda é sobre a informação do primeiro bloco com relação às escolas de tempo integral. uma já foi aberta. A senhora fala no planejamento para outras escolas também ter e prestar esse serviço. Como é que é esse planejamento? Outras escolas vão abrir ainda este ano, em tempo integral? Como é que vai seguir esse planejamento? Este ano não, porque como nós agimos, inclusive foi o norte da nossa jornada pedagógica, prática educativa, planejamento, ação e resultado. Tudo que nós fazemos, nós fazemos com muito planejamento. Então, nós estamos implementando hoje um projeto piloto. Durante este ano, somente esta unidade será em tempo integral, e nós vamos, a partir dela, ampliar isso para a rede. Há um planejamento sim, inclusive que a gente possa ir avançando nos níveis de ensino. Então, nós começamos pela educação infantil, posteriormente vamos para os anos iniciais, até que chegue aos anos sinais. Mas, no momento, durante este ano, não há previsão de nenhuma outra, porque nós vamos observar justamente o comportamento desta unidade, para que quando nós formos fazer a ampliação, nós possamos fazer de forma responsável, planejada, e já aperfeiçoando a partir desta que nós começamos agora. É algo novo para Mossoró, mas é algo que já vem acontecendo em outros estados, como, por exemplo, Ceará, ele já tem muito essas unidades, a própria Sobral, que é um município referência mundialmente como Educação, lançou o programa de unidades em tempo integral, e Mossoró não vai ficar de fora. Já esteve de fora durante muito tempo, mas agora Mossoró tem sim um primeiro centro de referência de educação integral em tempo integral. Olha, a gente tem aqui muitas perguntas, eu já vou passar aqui para a pergunta do pessoal de casa. A Fátima Diogo, no Instagram, ela gostaria de saber da secretária, porque no dia que abriu a matrícula da crédito do Fã Rosado, ela entrou oito horas da manhã para fazer a matrícula das crianças, já não tinha mais vaga. Se o horário que abriu o site para fazer foi oito horas, porque as vagas acabaram no mesmo momento. Isso é um absurdo. Pronto, é simples de explicar. Nós trabalhamos com prioridades. O aluno que já é da rede municipal de ensino, ele tem prioridade. Então, assim, a senhora, por exemplo, Fátima, no dia que a senhora conseguir sua vaga, no ano seguinte a senhora não vai querer perder, eu tenho certeza disso. Assim são as mães que já estavam lá. Então, antes de abrir para o público de um modo geral, nós temos a fase de renovação de matrícula. Então, veja bem, como é que a matrícula é organizada? Primeiro, a gente abre para o aluno novato com deficiência. Depois, a gente abre para a renovação de matrícula. Depois, a gente abre para a transferência de matrícula, até que a gente chegue na fase de matrícula para alunos novatos. Evidentemente que quando a gente chega nessa fase, todas aquelas pessoas que ocupam as outras fases, elas já podem ter ocupado as vagas. Então, não é problema de sistema, não é porque as pessoas diziam muito, o sistema não está funcionando. Estava funcionando muito bem, é um sistema seguro, um sistema que nos faz identificar imediatamente as situações que surgem, mas isso é absolutamente possível mesmo de ter acontecido. É que, certamente, nessa turma, ela não disse qual é a turma, né? Mas, certamente, deve ser uma turma tipo maternal 2, uma turma que os alunos que já estavam no 1 passaram para o 2, ou segundo ano, que é o aluno do primeiro ano, lá não tem, mas assim, outras unidades. O segundo ano, o aluno que estava no primeiro, que passou para o segundo, de fato, aí o sistema já abre com essa ocupação, a menos que algum aluno não tenha renovado a matrícula, a vaga surge. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais participação. E aí